Salve rapaziadinha, filha da lua na área e hoje eu vou jogar XDRP pela primeira vez, é isso mesmo, o novo jogo da Afterverse galera, é isso mesmo Afterverse tem o PK-XD Running, tem o PK-XD, tem o Craft Lens e agora também tem o XDRP que é pra uma idade maiorzinha Pro pessoal com a idade maiorzinha, porque ele tem várias coisas, vários itens legais que vamos ver agora nesse vídeo pessoal Então é isso galera, já vai deixando bastante like nesse vídeo, bastante like, inscreva-se no canal se você não é inscrito E dependendo de quantos likes vocês deixarem, a gente traz mais vídeos de XDRP aqui para o canal, beleza? Então bora ver aqui como é que tá, olha só aqui o meu molequinho pessoal, ele tá aqui com a roupa, a camiseta já é bem igual a minha do PK-XD, é a mesma O olhinho, o rostinho assim ó, também é o mesmo galera, o cabelo, não tem o meu cabelo, aquele com a faixa aqui de ninja, não tem galera Infelizmente não tem, mas pode ser que depois o PK-XD coloque E aqui tem as barras, uma barra né galera, eu tô vendo aqui já tem uma barra que acho que é pra você salvar, acho que não é salvar outfits, mas você pode salvar itens Igual lá no Brookhaven, quem joga Brookhaven, quem já jogou Brookhaven sabe mais ou menos como funciona galera Então vamos ver aqui ó, deixa eu pegar a mochilinha, deixa eu procurar aqui se tem alguma coisa ó, tem arma, tem metralhadora, tem algemas galera Então quando você clica ali na estrelinha, ela já vai pra barria lá embaixo, quer ver ó, o dinheiro, se eu colocar o dinheiro aqui, ele já vai ficar lá embaixo Deixa eu colocar, sei lá, uma bola de basquete já vai lá pra baixo, uma bola de futebol também já vai lá pra baixo Então o negócio é o seguinte galera, a gente tem que jogar aqui e fazer o nosso RP né, criar historinhas né, criar historinhas Então olha só, aqui eu já tenho uma bola de futebol, aqui embaixo já tem uma bola de basquete também que eu posso clicar ó E aí, deixa eu ver como é que joga a bola de basquete, ela só fica assim, ah tem uma mira, tem uma mira Ai galera, tem uma mira mais ou menos aqui ó, tem muita coisa ainda pra melhorar desse XDRP porque é só um lançamento né Então quando é assim, eles vão melhorar muito ainda, muito, muito, muita coisa mesmo Então bora ver aqui, como é que joga a bola de basquete? Não dá pra jogar? Ih, eu acho que não dá galera, acho que não dá pra jogar não, olha só Deixa eu ver, a bola de futebol só fica no meu braço? Ih galera, a bola só fica no braço só, não chuta a bola pelo menos por enquanto né galera E aqui tem o dinheiro, ó, o dinheiro tem opções aqui ó, deixa eu ver o que que faz aqui o dinheiro Ah, ele entrega o dinheiro ó, se eu clico aqui, ele entrega o dinheiro e aqui faz o que? Hã? O que que ele faz? Ah, ele joga dinheiro, joga dinheiro pro alto galera Haha, joga dinheiro pro alto É, o negócio tá doido, beleza, vamos guardar aqui agora o dinheirinho, beleza Beleza, aqui vamos ver o que mais tem, vamos ver o que mais que tem, vamos ver o que mais que tem Deixa eu ver aqui ó, ah, tem que tirar aqui ó, beleza, tirou aqui Aí a gente vai aqui na mochilinha de novo e aqui tem mais itens Tem até fuzil galera, olha só, o pessoal aqui ó, olha o fuzil ó, deixa eu ver o que que ele vai fazer aqui ó Ah, ele abaixa a arma, vai abaixar a arma Aqui ele levanta a arma, mira e aqui atira ó, pau, 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 pau Eu acho que galera, eu vou montar uma gangue, o que que vocês acham se eu montar uma gangue dentro do XDRP? É isso mesmo, a gangue do Fidelão, a gangue do Fidelão Só os mais fortes vão ser da gangue do Fidelão, há, é isso mesmo Quem será que vai fazer parte da minha gangue? Gangue do Fidelão na área Ih galera, vamos ter que analisar melhor essa situação aí Porque não existe só gangue né galera, a gente pode ser os combatentes dos vilões, é isso mesmo Nós podemos ser policiais galera, é isso mesmo, deixa eu tirar esse revólver aqui ó Porque tem carros aqui no XDRP que você pode pegar a hora que você quiser galera Vamos aqui pra rua e aí eu vou colocar um carrinho ó Tem vários tipos de carro galera, também tem as opções dos carros prêmios Tem carro de Fórmula 1, tem várias coisas bem legais, bem interessantes Então peraí ó, vou pegar aqui e vou colocar o carro de polícia Coloquei o carro de polícia galera, e aí aqui a gente clica no carro ó E tem opção de motorista, passageiro, passageiro 1, passageiro 3, tem 1, 2 e 3, beleza Deixa eu clicar aqui, e aí a gente pode andar aqui com o carro Deixa eu ver, aqui é pra sair, deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer Motorista 1, beleza Aqui é pra derrapar né, acho que é pra derrapar ó Vamos ver, vamos tentar fazer o, eu vou tentar fazer o drift aqui ó Ó o drift, ó o drift ó, ó o cavalinho de, eita, bati no poste Já bati no poste, deixa eu ver aqui ó Eu vou acelerar mais, acelera E aí a gente vai fazer o drift lá na frente ó Eita nóis, galera O melhor foi o barulho do freio né, que eu fiz aqui com a boca galera Vou fazer o barulho do freio aqui ó de novo ó, ó, ó O barulho do freio, ó, ó, ó Ai, ai, meu Deus do céu Galera, a gente vai poder criar muitas historinhas aqui dentro do PKXD Por exemplo, tem alguém roubando o banco da cidade E a gente vem aqui e arruma esse negócio aqui A gente pula do carro e fala Mãos para o alto, seu bandido Você não vai arrumar banco nenhum Você não vai arrumar banco nenhum Aqui ó, a gente pega a mochila Pega o revólver, beleza E fala assim ó, parada aí Mãos para o alto, você está preso em nome da lei E a gente vai pra cima do bandido e Pão, 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 pão Se ele tentar reagir galera Se tentou reagir Toma tiro E aí a gente salva o banco E aí a gente prende os ladrões também ó O banco da cidade aqui galera É Tem muita coisa pra gente ainda ver neste jogo galera Então pera aí, deixa eu ver aqui no banco ó Obter dinheiro A gente clica aqui e obtém dinheiro Deixa eu ver aqui ó Deixa eu ver como é que faz Pra obter dinheiro Eu clico Ah tá, já ganho dinheiro já Se eu clico ali já ganho dinheiro Galera, o banco é muito grande Então dá pra fazer bastante vídeos aqui no PKXD De roubando banco De salvando o banco Né galera Vai ter muita coisa Legal pra gente fazer Nesse XDRP galera Bem parecido mesmo com o Brookhaven Só que eu estou impressionado Com a qualidade da imagem galera É muito bonito Ao meu ver É mais bonito que o Brookhaven galera É um jogo completo Só do RP Então Por isso que é mais bonito Porque o Brookhaven não é tipo um jogo completo Ele é dentro do Roblox né galera Então vamos continuar vendo aqui ó Tem trator Tem até uma baladinha galera Porque lembrando né Esse jogo aqui não é só para crianças Né Para um público Maiorzinho Pessoal Para um público maiorzinho Então olha só Tem prédios Tem dois Tem muitas coisas que eles ainda vão É Mudar aqui dentro do PKXD Do PKXD não Do XDRP Deixa eu pular para cá Beleza Aqui tem uma praia galera Olha só essa praia aqui ó Muito bonita Eu quero ver a qualidade da água galera Porque geralmente os jogos tops Eles tem uma qualidade de água muito bonita E olha só Aqui é bonito também Não é tão Tão bonito Mas O negócio está legal O negócio está legal Também tem um pier aqui galera Vamos dar uma olhada no pier Vamos dar uma olhada no pier Deixa eu Ai Cai Beleza Deixa eu subir aqui de novo Olha só Aqui ó Pier Parece o pier Pier de Santa Mônica Ai ai Vamos ver aqui ó Cadeirinhas Tal Eu acho que depois a gente pode Tentar fazer um vídeo de pesca Alguma coisa assim do tipo A história do pescador Sei lá galera Tem muita coisa que a gente pode Criar Será que dá para subir no farol galera? Ih Eu acho que não Não tem porta Porque as vezes tem umas portinhas né A gente pega e entra dentro aqui Ou tem Tem uma porta aqui ó Ah Ah ele sobe direto Entendi Você não tem uma escadinha para ir lá para cima Você já sobe Diretão Aqui para o Para a torre né Para o Eu esqueci o nome agora Acabei de falar galera E eu esqueci Farol Farol galera É farol Boa Então beleza Vamos ver Vamos tentar pular daqui ó Pular daqui lá embaixo Deixa eu ver se acontece alguma coisa Não Não acontece nada Beleza Perfeito E aqui também tem várias poses Também galera Tem várias poses Deixa eu ver Tem poses Que isso aqui ó Que pose é essa? Deixa eu tentar ver O que é isso aqui ó Ah Está fazendo uma massagem cardíaca Está tentando ressuscitar alguém galera Beleza Deixa eu ver o que mais que temos aqui galera Para fazer Deixa eu ver Deixa eu ver Tem muita coisa aqui ó Deixa eu ver Que que é isso aqui ó Está dando tchau Aqui é tchau também Aqui é para pulando Comprimentando Esses daqui tem no PKXD né Esses daqui todos tem no PKXD também Agora vamos ver mais aqui ó Vamos ver mais aqui É Que que é isso? Que que é isso? Está avistando alguma coisa Aqui está dando tchau também Muitos tchau né Muito tchau Aqui é comemorando Tem um break aqui ó O hip hop Olha Eita nós É uma estrelinha Deu uma estrelinha Beleza Aqui é o mortal Deixa eu ver O que que tem mais aqui ó Vamos ver Faz isso daqui Faz isso daqui Ih Tem alguns que estão bugados galera Tem alguns que estão bugados Eita parou de fazer Ih galera Parou de fazer aqui Deixa eu voltar aqui Agora de novo Deixa eu ver Acho que era esse daqui Ih galera Bugou ó Bugou A gente já vê que tem muita coisa Que a gente Que o PKXD Que o Afterverse Precisa fazer Porque ó Já bugou aqui os movimentos A gente fez alguns movimentos E já bugou Não está dando para fazer mais movimentos Beleza Então ó Já tem algumas coisas Que a equipe Da Afterverse Precisa melhorar Que que é isso daqui Isso daqui é para a gente trocar Nossa roupa É aqui é para a gente trocar a roupa Beleza Aqui É configurações do carro Que isso Configurações do carro Não sei Aí tem pintura Tem cadeado Ah tá Para a gente trancar o carro Para a gente fazer Tudo esses Todo esse tipo de coisa Acho que é para a gente pintar o carro também Escolher a cor do carro Aqui galera Tem um chat Que é livre Você pode Escrever aí O que você quiser É isso mesmo Você entra no chat do jogo E escreve o que você quiser Aqui são as notícias Olha só O meu personagem aqui ó Fidelis 69933 É isso mesmo galera Então me adicionei lá Quem quiser E aqui eu posso escolher O apelido Profissão Sobre mim Tem várias coisas legais Que a gente pode colocar No perfil Deixa eu ver o que mais Que tem aqui Lista de amigos Por enquanto Eu não tenho nenhum amigo Então me adicionei lá galera Seja o meu amigo Que vai ser muito legal Tá Deixa eu ver o que mais Aqui são as casas A gente pode escolher uma casa Tem casas muito grandes mesmo Deixa eu escolher uma casa aqui ó Deixa eu ver quem tá aqui ó Deixa eu ver quem tá aqui ó Davizinho Tales Sol Tem esse tipo aqui ó Gustavo Giovanna Savannah Henrique Haru Esses dias eu entrei Galera E tava o Peter Toys Tá Então deixa eu colocar aqui ó Deixa eu viajar pra cá E aqui eu vou montar a minha casa Eita Nós É muito caro É muito caro Teste duas linhas Que isso Comprei o Que isso Galera Será que é pra comprar isso daqui Meu Deus do céu Achei muito caro Mil reais Não não pode ser Tá bugado Tá bugado Esse negócio aqui Tá bugado Galera Depois a gente vai Galera Depois a gente vai Tentar aqui Comprar de alguma forma A A nossa casa Porque eu acho que Bugou geral aqui Eu vou reabrir o jogo depois Mas é isso aí galera Essas foram as nossas Primeiras impressões Do XDRP E se você gostou do jogo Não se esqueça de deixar muito like E se inscrever no canal Porque aí Eu consigo trazer mais vídeos De XDRP Pra vocês Tá bom Então Tô indo nessa Falou E fui Abraço pessoal Tchau 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 Tchau